Uma diferença que deixa moradores do residencial Santa Fé indignados. Um contraste tem mexido muito com o sentimento dos moradores. Olha só ali, máquinas trabalhando, um asfalto novinho, prestes a ser inaugurado. Pra cá, muito mato, muito lixo, muitos buracos, inclusive esses buracos estão cheios d'água, que trazem os mosquitos da dengue, lógico. E aqui os moradores que mostram pra gente que esse asfalto aqui, a última vez que foi feito um asfalto aqui, foi em 2007, que é esse aqui que a gente tem, ó. Vocês estão vendo. Aqui até foi feita a terraplanagem e tudo, só que depois mais nada disso. E aí os moradores aqui do residencial Santa Fé chamaram a nossa equipe pra poder mostrar. Nessa época do ano, a gente tem muita seca, tá ventando muito, vem muita poeira, quem tem criança sofre. Seu Miranildo, conta aqui pra mim, na época da chuva, como é que funciona aqui? Aqui é uma lama aqui danada, que o povo não pode nem passar aqui, porque é cheio de buraco aí. Aí fica cheio de lixo aí, o jeito que tá aí, ó. Aí aquela rua mesmo lá, lá mesmo ali, embaixo aí, aquela lá precisa até olhar lá pra você ver como é que tá lá, que tá só poeira lá. O pessoal lá não guarda tanta poeira lá. Quem é dona de casa aqui no residencial Santa Fé sofre, tem que lavar, tem que passar roupa, passa roupa meio amarelada com esse tanto de poeira e a casa tem que tá sempre limpando. Verdade. Eu, por exemplo, tenho bronquite. E aí? A minha casa dá de frente pra essa rua. Minhas janelas vivem fechadas. A gente tem aqui uma mata, que é uma reserva, e a gente quer saber o seguinte, como é que tá aqui de assalto, de roubo, como é que fica? Tava roubando das mulheres, bem aqui na frente da minha casa, né, isso que roubou de uma mulher. Aí o vizinho descobriu, ela tava lá sentada chorando, que o ladrão roubou dela, né. Aqui, na porta da minha casa, uns três meses atrás, mataram um rapaz na porta da minha casa, isso era nove horas da noite. Aqui, beirando da mata, direto, tem um morto aqui. Que eles vêm, matam, deixam ir. E aqui, nós estamos aqui, além. A polícia aqui, você pode contar o dia que ele passa na porta, porque como vai passar com um buraco desse aqui? Os moradores reclamam aqui, reclamam com razão, por causa dessa falta de infraestrutura, de estrutura, acaba que essa água que sai das casas, das cozinhas mesmo, elas têm que escoar pra algum lugar. E acabam vindo parar aqui, porque não tem a infraestrutura necessária, né. Agora, eles cobram uma resposta, porque se sentem abandonados. Nós queremos asfalto, queremos poder viver melhor, né, porque nós pagamos por isso. Muito caro.